Aê borracha, não faz, é mais um risco, vai danada Paulinho Produções, o PR do Brega Fala comigo, bebê, eu sei que tu é mó devassa É que ela viaja mesmo, nos maloca da quebrada Muito louco, diz que aquela louca de catuada Senta e dá uma travada, quica e dá uma travada Senta e dá uma travada Senta e dá uma travada, quica e dá uma travada Senta e dá uma travada, fala do menor Gostozinha pra carai ou muda de posição Vai danada, joga na cara, toca na cara esse bordão Fudeu, motinha É o Bruninho Patrãozinho Não pode E o MC Menor Pra falar comigo, bebê Eu sei que tu é mó devassa Ai, ai, ai É que ela viaja mesmo Nos maloca da quebrada Muito louco, diz que é aquela louca de catua i Eu sento e dão uma travada quica! E dão uma travada sento e dão uma travada Eu sento e dão uma travada sento e dão uma travada Fala, turma menor Gost fewzinha pra caray ou muda de posição Foi danada, joga na cara Toca na cara esse bordão Foi danada, joga na cara toca na cara esse bordão Foi danada, joga na cara Toca na cara e se botar Fudeu a modinha Não pode